Alô, alô família, tudo bem? Gente, vocês já viram um pai pegar o seu filho e correr em direção ao comboio de motos? Milhares de motos estão vindo, ele pega o filho e corre em direção a eles? Vocês já acham isso normal? Pois é, observa o vídeo e você vai ver o pai fazendo isso com o seu filho. Por quê? Porque ele queria mostrar o presidente da república que estava passando ali. O patriotismo, eles podem achar até loucura, mas ele só fez isso por quê? Porque era o presidente Bolsonaro que estava passando e esse merece o nosso respeito. Compartilha, deixa o seu like e olha o vídeo. Uberlândia, 31 de agosto de 2021. Aê, Campos Altos, Marialva, é o nosso presidente Bolsonaro aqui, olha a pesquisa do Ibope, data folha aqui. Olha que coisa mais linda! Aê, Campos Altos, Marialva, é o nosso presidente Bolsonaro aqui, olha a pesquisa do Ibope, data folha aqui, olha a pesquisa do Ibope, data folha aqui, olha a pesquisa do Ibope. Aê, Campos Altos, Marialva, é o nosso presidente Bolsonaro aqui. Aê, Campos Altos, Marialva, é o nosso presidente Bolsonaro aqui, olha a pesquisa do Ibope, data folha aqui, olha a pesquisa do Ibope. Aê, Campos Altos, Marialva, é o nosso presidente Bolsonaro aqui, olha a pesquisa do Ibope. É isso, a Globo não mostra! São muitas, muitas famílias! São muitas, muitas famílias! São 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 muitas famílias! Legenda por Sônia Ruberti